Estamos aqui no nosso Safar mais uma vez e bom, já está pronto então a nossa contramedida contra os Velociraptors. Vou soltar aqui, na verdade, tá quase pronto, tá 96%, mas já vou soltar os Arquimitomimos pelo menos. Aqui ó, é o nosso Paxefalossauro completamente modificado. Demorei um pouco para fazer ele porque é sinistro o bichinho. E também nós temos aqui então uma manada de Stegossauros e ao final aqui eu vou sair desta ilha para a gente explorar uma outra que a minha equipe conseguiu localizar. Tá bom? Então por enquanto a gente coloca aqui o nosso Paxefalo, a gente vai ver se ele vai conseguir dar conta mesmo dos Velociraptors. Mas lembrando que a gente tem os dinossauros gigantes aqui, os grandões, como o Tiranossauro Rex, o Gigantossauro. Então vai ser um problema porque tipo o Paxefalossauro pode acabar sendo devorado. É verdade. E olha só o que aconteceu, o deserto se expandiu mais ainda. Eu acho que aqui a parte das rochas vai ser tomada pelo deserto mesmo. Já tem pouca árvore, olha só o tamanho aqui, o laguinho de cima está sumindo, o de baixo também está sumindo. Olha só, eu acho que vai chegar até a parte aqui da savana, não sei. Mas como a gente vai sair no final aqui do episódio, então provavelmente quando a gente retornar, se demorar um pouquinho, pode ser que tudo isso aqui tenha virado deserto. Ou não também, vai depender se choveu ou não mesmo. Então espero que chova, pelo menos um pouco. Aqui está o nosso Paxefalo, eu ainda não tenho um nome para ele. Possivelmente eu vou deixar vocês colocarem o nome até a gente voltar. Então já deixa aí mesmo o nomezinho, que daí depois a gente coloca nele, quando a gente sair da outra ilha lá, que a gente vai ir agora no final. Bom, enfim, temos aqui a nossa Delta e a Eco, que estão de boa por aqui. Opa, a Sijiga está gritando, beleza. Cadê os outros raptores? Cadê os quadrões? Eles estão aqui embaixo, eliminando tudo. Isso que é o problema. Eles eliminam tudo, galera. Nem comem. Aqui está a Blue. Ué, cadê o outro? Cadê a Charlie? Cadê a Charlie? Charlie, Charlie, Charlie. Aqui está a Charlie, ó. Bem aqui no meio da floresta. Está perto de uma manadinha de Anki e Sinuceratops. Ih, rapaz. Olha só, peraí, o Giga vai comer aqui, ó. Vamos ver. Ó, ih, pegou. Nossa! Vocês viram que uma bocada ali já colocou completamente dentro da boca. Caracuma só. Olha só, o destruidor agora, ele é bonzinho, se aposentou. Está do lado, está até abadando o rabo ali, parece cachorrinho. Aqui do lado da Delta. Ó, é amiguinho agora. Só falta ela subir em cima e sair. Que nem um cavalo. Só falta isso. Tá, vamos dar uma olhada pra cá pra ver se o nosso Paxefalo está subindo. Não, ele está na parte de baixo. Deixa ele aqui mesmo. Ele é sinistro, galera. Ele é forte. É mesmo, é. Aí, ó. Vamos liberar então os Estegossauros. O líder aqui dos Estegossauros irá se chamar de Esteves. Já vou colocar aí pra vocês também daqui a pouquinho. Só esperar eles saírem todos. Aí a gente já troca o nome. Olha só, a Patassauro aqui, de boas. Brachiosauro também. Aqui a Mônica está indo tomar água. Tá, por enquanto está meio pacífico. Embora os Raptores estão atacando tudo que vem pela frente. Eu acho que esses daqui são os únicos Arcanicomimos vivos, esses de baixo. Caraca! Porque é verdade. Ah, não. Tem mais um aqui, ó. Mas, tipo, é só esses. Eles caçaram todos os Arcanicomimos. Caraca, galera. Ah, não, galera. Ah, não. Assim não, Blue. Assim não. Não pode ser assim. Cara, coitado, galera. Esses aqui são os últimos. Que foram os que eu coloquei agora, na real. De fato, não foi uma boa ideia a gente ter colocado o Esquadrão. Mas, pelo menos, agora a gente tem ali a contramedida. Então, talvez o Pax Cefalo consiga fazer alguma coisa neles. Eu espero que sim. Eu também. Opa, os Estegos já saíram? Aqui, ó. Está aqui o Alpha. Vamos botar o nome de Esteves. Aí, ó. Esteves. Está aí o nosso Meliante. Nosso Alpha. Vai ser assim mesmo. Ficou bonito. Ficou bonito. Pronto. Aqui um Arquidotomimo solitário procurando uma família. Infelizmente, né? Ele acabou ficando sozinho. Até porque todo mundo foi dizimado. Ele vai ter que ir para aqueles novos. Mas ele não sabe. Vamos ver. É, ele está perdidaço. Coitado. Vamos ver quem é que caiu aqui. Ih, galera. A Echo. A Echo estava lá em cima. Sério, ela estava mais ou menos por aqui, ó. Estava aqui assim no deserto. E agora está lá embaixo atacando, velho. E eu não acredito, velho. Para que fazer isso? Para que? Ih, mais um ali. A Blue pegou agora. Caraca, foi tudo... Ainda bem que aquele Arquidotomimo não veio. Está perdido ali. Deixa ele perdido mesmo. Estou ficando nervoso. Tem uns cabritinhos aqui, ó. Não tem mais nada. Vamos dar uma olhada. Tem um dormindo aqui. Beleza. Tem um outro tomando água no pântano. Só eles dois. Aqui a Blue vai conversar com a Echo. O que será que eu vou conversar? Ih, deve estar tramando altas coisas, galera. Altas coisas para eliminar todos os Arquidotomimos. Deve ser isso. Opa. Ah, não. 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 Ah, não, galera. Não. Eu não acredito nisso. Ele é sinistro, galera. Ele é forte. Realmente. O Scar eliminou o Pax Cefalo, que era a nossa contramedida contra os raptores. Eu não acredito nisso. Para que fazer isso, Scar? Para que? Ó, pelo menos os dois Arquidotomimos estão fugindo. Isso. Vamos lá. Fogem. Peraí que está tendo batalha aqui. Deixa eu ver onde é. Aqui, ó. Ih, rapaz. Nasu de Ceratops. Carl. Pegou o Taurus. Me deu seu grito de Jurassic Park. Pegou o Taurus, velho. Eliminou completamente. Ah, galera. Sério. Fiquei triste. Pô. A nossa contramedida. Nem nome teve. Coitado. Sem nome. Cadê os Arquidotomimos? Está aqui, ó. Ó, fugiram para dentro do Pantano. Excelente, excelente. Tá. Perfeito. Isso aí. Isso aí, galerinha. Vamos para lá. Nossa. Fiquei aqui preensivo agora. Achei que a Echo já ia para cima. Ou a Blue, pelo menos. Ó, estou indo para lá. Ainda bem que eles não gostam do Pantano. Mas a Echo está vindo, ó. Ah, não foi tomar água. Ufa, ainda bem. Estou indo para bem longe. Muito longe. Eu acho melhor eles ficarem por aqui, ó. Aqui é um local seguro. Não vem nenhum carnívoro. Eu nunca vi, na verdade, carnívoro. Nem o Nilo. Lembra do Nilo? Nem o Nilo, que era o Sucumimos, vinha para cá. Que era um Pantano. Nem ele. Então vocês imaginam os outros. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Ih, rapá. Olha só o Deinônico ali, ó. Se achando. Passou o Passigiga aqui, de boa. E o Water foi embora. Caraca. Esses Raptor também não atacam, né, os outros. Vai para o outro lado. Isso, vai para o outro lado. Boa, Echo. Isso, vai para lá. Não tem nada aí. Não tem nada aí. Relaxa. Pode ir embora. Não tem nada. Está vazio. Ih, a Blue está olhando para lá. Não, Blue. Tá aí, perfeito. Foram para lá. Perfeito. Viu o que eu falei? Eles não gostam do Pantano. Não é aí, ó. Os carnívoros não gostam. Mas os herbívoros sim. Então toma essa. Perfeito, perfeito. Bom, pelo menos agora é só a gente equilibrar esses Raptores. Deixar pelo menos dois, assim, já está bom. Eles têm que se atacar. Opa, o destruidor está lutando. Nossa, o Passigiga já era. Não, Deus, por favor, não. Não. Passigiga já era. Passigiga já era, velho. Caraca. Passigiga. Coitado. Diz que a gente tirou ele da outra ilha. Cara, ele foi lutar justo com o Passigiga. Será que o Giga aqui chamou a atenção do destruidor? E aí o destruidor foi para cima? Ele, né, chamou a atenção? Porque o destruidor estava bem de boa. Ele estava bem calmo. Não estava atacando ninguém. E o pacífico também é pacífico. O que será que rolou? O que será que aconteceu aqui? Mas a gente perdeu o Giga, infelizmente. Já era. Já era. Estou triste, mas não tenho o que fazer. Agora aquela outra ilha lá só tem os... Majungasauros, era. Dois Majungasauros. É, o Giga aí teve pelo menos a sua diversão. Ele deve ter gostado aqui do nosso parque. Foi legal, foi legal. Estava bem pacífico. Atacou só alguns dinossauros para se alimentar. Mas agora teve uma treta aí com o destruidor que nem eu entendi. Porque os dois não atacavam nada. Sei lá também, né? Devem ter se desentendido de alguma maneira. Aí, aparentemente ela está recuando agora. Olha só, está indo para lá. Perfeito. Muito bom. Só tem um pequeno problema aqui. O Scar chegou para comer o cabritinho, mas eu acho que é só isso. Eu acho que ele vai embora já. Então, por enquanto, deu boa. Mas vamos lá então. Vamos pegar o nosso helicóptero aqui, finalmente. Vamos deixar por enquanto essa ilha. Aí depois, futuramente, a gente retorna. Claro, não vamos abandonar. Vamos lá então. Vamos para outra ilha. Que se localiza justamente aqui, retinho mesmo. Vamos lá? Foi. Bora lá, galera. Vamos explorar novos horizontes. Fui. Vamos lá. 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 Vamos lá.